Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Miguel! Caminhão e o carro! Caminhão e o carro? Eu vi uma coisa aqui Coisa de placa de Walking Dead Dead and Fim morto ali, ó Estamos indo lá devolver o nosso carro Que é o Mustang Conversível Muito top A Selma deixou a gente passar o fim de semana com ele Então a gente tá indo lá devolver pra ela E daí como nós vamos Amanhã pra Miami Pra pegar o nosso voo de volta Ai, eu tô com saudade, né? Pode falar o que for Tô morrendo de saudade Da minha casa, do meu chuveiro Do meu carro, da minha mãe Da minha avó Tá bom, pronto Já passou É, nós vamos pegar agora um carro maior Bem maior Não, meu sonho não é um conversível Meu sonho não é um carro super potente Meu sonho é uma minivan Infelizmente eu vou ficar só um dia com a minivan Porque como nós vamos voltar agora com muita mala É mais mala do que nós viemos Então você pega minivan Que vocês vão mais confortável e cabe tudo que vocês tiverem Mas todo mundo fala que a viagem de Orlando a Miami é chá até isso e aquilo Eu gostei Não, é tranquilo Então se você tá vindo pra Orlando e quer alugar um conversível Ou uma minivan Sedã Ou até uma van Se você tá vindo numa turma muito grande e quer alugar uma van Eu vou deixar o contato da Selma, da GS Cara aqui embaixo pra vocês E é só falar com ela porque gente, ela é incrível Não, não, é uma amiga, viu É uma amiga nossa São essas coisas que vai deixar saudade daqui, sabe gente? As amizades que nós fizemos E aí Esse carro Olha aí Olha o tamanho Esse que é um carro Aperta por lá Ó, fechou Vamos Miguel Gente, olha o tamanho desse carro Olha aqui minhas pernas onde estão Olha o espaço que sobra Cabe o Miguel Cabe mais três pessoas lá atrás Mais uma aqui O Miguel tá super confortável ali ó Na cadeirinha dele Tô me sentindo no ônibus Eu não sei lembrar onde eu vou agora Coloca no GPS Como é que é o nome da loja? Betbatpoint Como? Betbatpoint Todo mundo falando pra gente ir na Betbatpoint Betambari word Uma coisa de Betambari Betbatpoint Betbatpoint Hoje é o último dia Hoje é o último dia Hoje é o último dia Então a gente tá devolvendo coisas que a gente comprou e não serviu Eu fiquei pensando assim comigo Quando eu tava parado esperando a Vanessa Nossa, não vai dar panela da Betbatpoint Da Betbatpoint Da Betbatpoint O nome da loja pra vocês Não é nada disso do que ele tá falando Betbatpoint Não é nada de Budibud Betbatpoint Essa é a loja, gente Olha o nome Eu tava falando pro Osmar Se a gente escutar falando A gente consegue falar, né? É que ler é muito difícil Betbatpoint É muito difícil, né Miguel? Essa loja aqui tem tudo de casas Então vamos ver Ai, eu quero 19, amor Olha aqui Ai, amor Ela sai com a cara do Mickey Não Tem essa daqui também de fazer panqueca Olha a pipoqueira 19,99 Olha que legal esse quadro Pra gente colocar as fotos, amor Olha esse Olha lá Nossa, tem muita coisa diferente aqui dentro Olha esses Eu vi um aqui tão lindo Olha esse daqui 19, eu acho que ele acende, ó Será que eu consigo acender? Tá aberto Aqui, ó Ai, que legal Ai, tem de gatinho também Olha, que lindo Acho que é de casamento esse Os relógios Olha esse Que lindo Esse aqui é caríssimo na Tokstok 17,99 Que isso Nossa, olha aqui Olha que legal 99 dólares Que que será que esse lençol tem? Que? É um comando de voz Deixa eu ver Não, não ele não Ele não Não sei que programa Ele vai fazer as coisas que você quer Tipo, desligar o ar Como é o nome disso, amor? Nossa Mega Drive Do Sonic Mega Drive, meu 39 dólares Legal, né? Olha essa cama que linda Dá vontade de pular, né? 99 dólares um lençol Vai ele ver Eu não sei o que que é Que ele tem Ele deve ter alguma coisa Olha essa cama que coisa mais linda Eu acho que deve ser tudo isso aqui, ó 149 Vamos passar reto Porque é isso aqui Se alguém ver Eu não vou conseguir colocar dentro da mala Olha as almofadas ali Olha ali que legal Pôr no pé Acho que essa loja aqui é mais pra quem mora aqui mesmo Olha lá as cortinas Tudo tem alguma coisa de Natal E o que que a gente faz antes de ir embora? Comprar! Não, o que que o brasileiro faz antes de ir embora? Walmart Vem pro Walmart Comprar! Agora a gente tá comprando tudo que a gente tá olhando e falando Não, preciso disso A Vanessa mencionou um molho Gente, tem um molho muito Muito gostoso aqui Deixa eu mostrar, amor Molho É que aqui tá muito gelado Olha esse molho Decorem o nome desse molho Quando vocês vierem pra cá, comprem esse molho A gente tá aqui na parte de pipoca Que isso? Vamos levar Que isso? Isso aqui você coloca no fogo No fogo? É, e vira bat... Pipoca? Quanto é? Um dólar? É, vamos levar Porque é uma coisa diferente Não, não é um dólar Um dólar é aquele pote É 1,40 Olha só Olha as coisas que a gente quer levar embora Olha só O molho, o shampoo Aí a gente tá comprando presente também Então, o Walmart é vida, gente Venha no Walmart antes de ir embora Porque... Que quilo? O sal... Gente, tem peiro pra pipoca De rush Nossa senhora Tem peiro de pipoca rush E olha quanta coisa de pipoca Aqui tem muita, muita, muita opção O ranch 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 É um tempero tradicional Aqui nos Estados Unidos Não dá nem pra me cheirar Porque a gente precisa levar comida pra comer no aeroporto, no avião Então a gente tá pegando... Tá na parte da comida agora A gente já pegou o quê? O que que o brasileiro leva pro Brasil? O que que é barato? Alci Me falaram que aquilo ali era muito bom Não era E aí a gente... Nossa, aquele sucril Eu queria tanto experimentar todos os sucrilhos desse Walmart Que você não tem noção E os sucrilhos aqui O mais impressionante é que é tipo 2 dólares, 1 dólar 1 dólar, ó Tamanho família 1,56 Esse não é de abrir Olha isso Olha o tamanho disso 2x Bala, mala, mala Olha o sneaker Calma Sneaker gigante Não cabe na mala Olha isso aqui Um aperitivo Vem, acho que é uma linguiça, não sei O molho É molho hush? Hush, hush Eu tô falando errado Eu tenho certeza que eu tô falando o nome desse molho errado M&M's M&M's Gente, achei um mundo de hush Achei amor O mundo de hush Olha aqui Quantos Quantos Tem de buttermilk Chipotle Bacon Esse é hush? Não sei Esse, acho que não é hush Mas tem o clássico Já peguei aqui, ó Tá aqui no meu braço Eu queria mesmo Era levar esse aqui Gigantão O clássico aqui, ó 2, ele é mais barato que esse M&M's Acho que eu vou levar o grande Temos uma infinidade de molho Nossa, tem mais ali, ó Hush, hush, hush Muito Oi Ó, segura esse aqui pra mamãe Esse aqui é muito bom, meu filho Isso aí é vida, Miguel Quando você for grande, você vai comer isso aí Feijão Muitos feijões 1,42 o feijão Ó, tem feijão com barbecue também Oi Gente, olha o que eu achei pra minha avó Ela vai pirar com isso aqui Olha quanta agulha de crochê Olha isso O que mais, meu amor? Temos muitas azeitonas Muitos picles Hum Gente, em todos os lugares Esse ketchupão aqui, ó Daqui a pouco Vai ser barrado na fronteira Ai, nem tem tanta coisa Importação de alimentos Importação de hush Olha o que que temos aqui Cápsulas do Starbucks Do Duck and Donuts Do Duck and Donuts Café com leite, ó Tem do Mac aqui? Tem do Mac Mas é bom o café do Mac daqui? Vou levar o de cá Levar o do Mac Mac Café Conta pra todo mundo o que que você tá achando desse mercado Quê? Um é, um é Deixão Um the same Um é, um é O que é aí Um é O que é Um é Um é Um é I'm gonna skip